Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o governo agora. A Caixa apresentou hoje ações para as pessoas com deficiência, incluindo clientes e empregados. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, disse que o governo vai continuar trabalhando para valorizar as pessoas com deficiência. Este governo tem um olhar especial para as pessoas com deficiência e vai continuar trabalhando incansavelmente para que todos os cidadãos brasileiros se sintam valorizados. Não podemos pensar em respeito sem pensar em acessibilidade. É preciso oferecer meios para que os cidadãos com deficiência possam usufruir dos serviços básicos com dignidade e independência. A Caixa, como o Banco da Inclusão, tem desempenhado papel importante na busca de soluções para assegurar uma melhor qualidade de vida aos seus funcionários e clientes com deficiência. O presidente Jair Bolsonaro também participou do evento e destacou a atuação do banco. Sem qualquer interferência por parte do Presidente da República, por iniciativa própria e por conhecer muito bem o seu ofício, temos o senhor Pedro Guimarães fazendo um trabalho excepcional, obrigando bancos outros a seguirem o seu exemplo de administração, sob o risco de perder mais do que clientes. Perder lucro, porque na ponta da linha é o que as instituições financeiras quase sempre apontam. E como falei agora há pouco, senhores, com essa decisão do Pedro de diminuir taxas, o seu banco cada vez mais ganha clientes, diminui a inadimplência e, obviamente, aumenta o lucro. E em São Paulo, o vice-presidente participou da abertura do Congresso Brasileiro de Construção. Em entrevista exclusiva à nossa equipe, Hamilton Mourão disse que o setor é fundamental para a geração de empregos no país. Tradicionalmente, o setor da construção civil é um setor extremamente dinâmico. Pelas características dele, pela forma como ele atua no conjunto aqui do país, ele é um grande empregador. Então, a partir do momento em que volta a haver um investimento nessa área, que nós já começamos a notar aí ao longo dos últimos meses, e ele já está sendo um dos responsáveis pelo retorno dos empregos. Então, é um setor fundamental. A Fiesp, ela se porta como um grupo de pensadores que buscam soluções integradas entre o setor privado e o setor público num rumo comum para todos, que é o rumo do crescimento do nosso país e de que a gente atinja os objetivos que nós temos. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. A Fiesp, a Fiesp, a Fiesp, a Fiesp,